E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário e galera, tô aqui no canal pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês E bom galera, no vídeo de hoje vai ser um vídeo curto que eu quero comentar com vocês que a gente tá chegando a fase, a meta de 20 mil inscritos, certo? E o que que acontece? Teve uma atualização no CSGO sobre o Prime, né rapaziada, tem que ficar pagando o Prime, é muito caro mesmo, tá galera? E tipo assim, eu acho que eu nunca fiz um especial aqui no canal, tá ligado? Então eu decidi lançar um especial pra vocês de 20 mil inscritos, assim, se a gente conseguir bater esse mês, que a gente tá rushando muito rápido, tá ligado? Eu vou fazer o sorteio de vários Primes aí pra vocês, tá ligado? Pra comunidade, tentar ajudar a galera, demorou? Então se você quiser que eu faça isso, rapaziada, mano, manda o canal pra todo mundo, tá ligado? Deixa o like nesse vídeo, mano, todo mundo deixando o like nesse vídeo aí, tá ligado? Se inscreve no canal, mano, vamos fazer o máximo rápido disso, mano, porque eu vou dar vários Primes se a gente bater nesse mês, beleza rapaziada? Então deixa o likezão, se inscreva no canal, e é o seguinte, pra ter algumas formas melhores pra você ganhar Prime, eu fiz um vídeo mais completo, tá? Eu vou deixar o link aqui na descrição ou nos comentários fixados pra você estar vendo como é que funciona, eu dei algumas dicas melhores, né? Pra você tá conseguindo o Prime totalmente de graça, né? Dá pra conseguir, mas é... mais ou menos, né rapaziada? Vamos lá, deixa o likezão, manda esse vídeo pra 5 amigos, cada um que mandar, já vai tá ajudando, a gente vai ter essa meta cada vez mais rápido, beleza? Tamo junto, é nóis, valeu, falou! Tchau, tchau!